Como ajeitar um canto de um coleiro ou papacapim que canta dois cantos? Como limpar o canto do coleiro? Pessoal, se você está encartando o seu coleiro ou papacapim, você está encartando ele no canto tui tui, ou ele canta dois cantos, você quer limpar o canto dele, não sabe como, você pode estar fazendo algo da maneira errada e você não pode estar conseguindo encartar o seu coleiro ou papacapim. Se você estiver encartando dessa forma, vocês não vão conseguir. Então eu vou explicar para vocês hoje, nesse vídeo, como vocês ajeitar um canto de um coleiro e também como vocês limpar o canto do coleiro ou papacapim, se é possível ou não, consertar um canto de um coleiro que canta dois cantos, ou então no final ele finaliza com outro canto, ele canta o canto original dele, mas no final já falteia com outra nota, beleza? Então eu vou explicar para vocês nesse vídeo hoje, vou passar para vocês cinco dicas para vocês limpar o canto dos coleiros ou papacapim de vocês e também como vocês limpar o canto de um coleiro, se é possível ou não. Existem alguns coleiros que podem ser possíveis e podem ser não. Então eu vou explicar para vocês quais esses coleiros que são possíveis de você limpar o canto dele, fazer como que ele canta só um canto puro, um canto tuitui, terceira nota, ou então um canto tuitui puro, um canto zero, zero. Então eu vou explicar para vocês hoje nesse vídeo. Meus amigos, eu vou explicar para vocês hoje, nesse vídeo, algo bem importante. Então fica no final desse vídeo que eu vou explicar para vocês todos esses detalhes para você limpar um canto de um coleiro ou papacapim. E sabendo disso, a gente tem que entender qual os cantos o seu passarinho canta. Eu vou explicar primeiramente a você qual canto o seu coleiro ou papacapim está cantando, que vai ser mais fácil de você limpar o canto dele. E o primeiro é do pardo. Do papacapim é o coleiro ou papacapim que está cantando embolado. Esse daí vai ser mais bem fácil de você limpar o canto dele, fazer como que ele canta em um canto apenas. Porém, existem alguns detalhes, pessoal. E esses detalhes são seguidos da seguinte forma. Entre filhotes de coleiro ou papacapim de 70 no máximo a 80 dias de idade. Mas existem também aqueles pardo que você adquiriu, você não sabe a quantidade de tempo que ele tem, você pode estar ligando um encarte por seis meses sem intervalo. Deixar ele escutando só aquele canto ali. Por quê, pessoal? Você não vai saber qual canto esse passarinho já vem escutando ao longo do tempo. Então, o normal para você pegar um pardo de novinho de 70 dias é você ligar um encarte por 120 dias. Mas você não vai saber se esse pardo já está com o canto definido. Então, você quer estourar o canto dele no Tui Tui, coloque um encarte durante seis meses. Não abra esse passarinho para abrir canto. Porém, você vai abrir ele e colocar no banho de sol, que eu tenho. Explico muito esses manejos para o seu passarinho churilhar. Ligue alguns barulhinhos de cachoeira para o passarinho churilhar e treinar o canto, entendeu? Até o seu passarinho, você não ver que ele está dando as notas Tui Tui, não abra ele, beleza? Então, essa é a primeira forma. Ligar um canto normal, um papacapim ou coleiro cantando, será mais fácil com o professor, beleza, pessoal? Mas existem muitas pessoas que não têm um professor, um canto Tui Tui. Você pode fazer da seguinte forma. Você pode ligar uma caixinha da mesma altura, na distância de dois metros, beleza, pessoal? E posicionar essa caixinha sempre no mesmo horário. Ligar no mesmo horário e desligar no mesmo horário. Assim, você vai conseguir mais fácil. Porém, pessoal, existem esses detalhes. Pessoal, se o seu passarinho é novo, você já tem a possibilidade melhor de estar trocando o canto dele e também de estar limpando o canto dele, que é o pardo, beleza? E o segundo, pessoal, é aquele passarinho que é totalmente grego. Aí já vai ser mais um pouco complicado, porque ele já tem um canto definido, que a gente chama aqueles passarinhos que cantam grego, aquele passarinho que não tem nenhuma nota de Tui Tui, ou Tui Tui terceira nota, ou então o canto Viviti. Ele não tem nenhum canto desflauteado no meio do canto grego dele. Então, esse daí, pessoal, vai ser mais um pouquinho, mais um pouco complicado de você mexer com ele de encarto. Não quer dizer que é impossível. Você vai conseguir também encartar ele no canto Tui Tui. Porém, existem alguns detalhes. E esse passarinho, pessoal, você tem que conseguir travar ele. E para você travar ele da seguinte forma, tem muitos vídeos explicando para vocês, assiste esse vídeo aqui que eu vou deixar um card aparecendo. Você tem que travar ele e fazer como que ele churigue. Você travando esse passarinho, será bem mais fácil de você conseguir encartar. Porque aí que está o porém, pessoal. Tem gregos que não travam de forma alguma. Você tenta, 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 e o passarinho não trava. Por isso que eu fiz esses vídeos exclusivamente de umas técnicas que eu apliquei aqui na minha casa e consegui travar o meu papacapim e conseguir como que ele entre no encarte. Entendeu, pessoal? Então, vocês conseguem travar o passarinho de vocês. Porém, é muito complicado. Passarinho grego é muito complicado de você travar. Por isso que eu vim estudando esse longo desse tempo para estar desenvolvendo para vocês aí e vocês conseguirem travar e fazer como que ele churigue e entra no canto. Aí vai ser mais um pouquinho complicado, pessoal. Mas vocês conseguem também. Tem muitos vídeos aqui no canal explicando para vocês se vocês conseguirem encartar os passarinhos de vocês gregos. Porém, pessoal, esses passarinhos são os passarinhos que têm muita fibra. Entendeu, pessoal? São os passarinhos gregos. Então, você conseguiu travar ele, conseguiu travar ele, faz ele churilhar. Tem vídeo aqui no canal também como fazer seu passarinho churilhar. Isso ajuda demais a ter o manejo de encarte. Então, tem muitos vídeos para vocês. Eu vou deixar aparecendo uma playlist aqui, aparecendo no card. Clica nesse card, o tá aqui, o tá aqui. Você vai se direcionar dessa playlist e você vai seguir vídeo por vídeo eu explicando para vocês como travar, como encartar os passarinhos de vocês. Porém, pessoal, existe a possibilidade de passarinhos também, que é o terceiro passarinho que já tem um canto totalmente diferente. Ele canta um tui-tui e depois dá outro canto e você quer limpar ele, quer deixar ele só no canto normal. Aí, pessoal, existe aquele porém, que existe esse passarinho dessa forma e já existe outro, que é mais bem complicado que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Esse passarinho que canta dois cantos, você vai pegar aqueles horários que seu passarinho só dá aquele canto puro, que é o canto dele mesmo normal. Você vai gravar o canto dele. Para você limpar o canto dele, você vai fazer da seguinte forma. Escute bem, pessoal. Esses passarinhos que cantam dois cantos, eles não vão sempre cantar aqueles dois cantos. Ele sempre vai dar aquela primeira nota dele, tui-tui. Então, se você quer limpar o canto dele, quer deixar ele tui-tui só aquele canto dele, você vai tirar aquele momento que ele só canta aquele tui-tui, aí você vai gravar e vai colocar o encarco para ele, beleza? Coloque ele no localzinho mais escuro para ele travar e também conseguir entrar no canto tui-tui, beleza? Assim você vai conseguir fazer todo o procedimento para estar limpando o canto dele. Pessoal, aproveitem muito que está se aproximando agora o tempo da muda de penas para você mudar o canto do seu papacapim ou coleiro grego, beleza? E também limpar o canto do seu coleiro de papacapim. Aproveita esse momento de muda de penas que é o momento que o passarinho fica travado e você consegue colocar canto nos passagens e trocar canto de passarinhos gregos, beleza? Existe essa possibilidade tem passarinhos de cabeça dura? Tem, mas se você for persistente você vai conseguir encartar os seus passarinhos. Porém, pessoal esse passarinho que você está com dois cantos você vai fazer de cinco formas você vai gravar só o canto dele o primeiro que é o canto original dele certo? Que ele não vai dar os dois cantos esses passarinhos são mais fáceis de você limpar o canto dele porém você vai só gravar aquela nota que você quer que ele pegue só aquela limpe então você vai gravar e vai colocar o encarco para ele mas existem outros passarinhos, pessoal que são totalmente difíceis de você limpar o canto dele, beleza? Eu não ligo muito o coleiro boy é um coleiro que dá o tui, 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 tui é o tui, 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 zero, zero no final ele já dá um flauteadozinho de grego entendeu, pessoal? Mas esse daí possivelmente, possivelmente, pessoal vai ser muito complicado tem passarinhos que mudam tem passarinhos que mudam mas tem outros que não eu já tentei tirar do coleiro boy já fiz todo esse procedimento e não conseguir que é aqueles passarinhos que ele só dá aquele canto ele não tira uma nota só apenas aquela nota tipo, vamos supor que quando ele está aqui ele vai cantar só aquela nota tui, tui, zero, zero não, ele dá sempre aquelas mesmas notas tui, 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 zero, zero grego tui, 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 zero, zero grego esse aí vai ser mais um pouco complicado mas se você tentar você também pode ter a possibilidade de mudar não te garanto mas faz o teste aí e você faz dessa forma grava aquele momento que o passarinho só canta tui, tui, zero, zero e você coloca só para ele agora na muda de penas porém, pessoal tem passarinhos que ele só dá aquele mesmo canto tui, tui, zero, zero grego tui, 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 zero grego entendeu pessoal esse passarinho vai ser mais difícil de você encartar ele então rapazes esse é o que eu queria passar para vocês vocês tiveram muitas dúvidas e eu estou trazendo esse vídeo para vocês hoje hoje ia ser outro vídeo mas eu trouxe esse vídeo especificamente para ajudar vocês sobre encartar então não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal e também compartilhar nas redes sociais para estar ajudando o canal da gente tamo junto tchau, tchau e até o próximo vídeo rapazes